Tudo bem, família? Hoje nós vamos falar sobre a solda MIG soldando com gás CO2 puro. Pode ou não pode soldar com gás CO2 puro? Uns dizem que sim, outros dizem que não é correto. E aí fica a dúvida, como fica a solda? Posso ou não soldar? Então vamos ver isso de perto? O gás CO2 puro, que é esse cilindro, ele tem essa cor cinza. Toda vez que você vê um gás de cor cinza, quase que nem botijão de gás de cozinha, ele é um CO2 puro. Essa é a classificação dele, você vai ver também na etiqueta. O que é CO2? É um gás carbônico, tá? Esse tipo de gás, ele é um gás que ele penetra na solda. Ele dá penetração, ele ajuda, ele participa na solda e acaba dando penetração. Então, algumas pessoas estão soldando com ele por aí. Outros dizem que não é tão correto. Na distribuidora de gás, eu estava conversando com um técnico de lá e ele disse o seguinte, não é o correto soldar com CO2. Ele disse que muita gente está soldando. Mas o correto é utilizar na MIG o gás mistura, que é argônio com CO2. Geralmente na proporção de 75% ou 25% de CO2 ou na proporção 80% por 20%. 20% de CO2, 80% ou 75% de argônio. Ele disse que o correto desenvolvido é isso. Só que as pessoas começaram a soldar com CO2 por causa do custo. Porque o valor da recarga é metade do preço do gás mistura. Então, aí é onde está a grande jogada do pessoal. Mas e aí, dá para soldar? Bom, pessoal, eu já adianto para vocês que dá para soldar. Mas eu não vou só falar para vocês que dá para soldar. Vamos ligar ela, vou colocar o gás, vou ensinar você a regular agora esse regulador de pressão de CO2, que ele é diferente por causa de um fluxômetro que vem nele. Vou ensinar você agora a fazer esse tipo de regulagem antes de instalar na sua máquina. A regulagem da MIG aqui, de amperagem e velocidade do arame, praticamente é a mesma. Nota-se normalmente que no CO2 se usa um pouquinho mais de corrente. Você vai aumentar um pouquinho mais da amperagem dela para melhorar a solda. Isso é algo que eu percebi. Fica a dica para vocês, mas vocês que vão ir regulando depois do gás estar instalado e pode fazer a sua solda tranquilamente. Então, família, você vai pegar e comprar a sua garrafa de CO2, que ele é diferente. A rosca de saída dele aqui é uma rosca macho. O regulador de pressão é a rosca fêmea, que é essa parte que está rosqueada aqui. Esse regulador de pressão, pode ver que ele é chinesinho, tá? Comprei ele da China. Ele vem com aquecedor. Isso aqui você não vai usar. Eu até adaptei aqui o plugue de tomada padrão nacional, que ela vem com aquele chatinho da China, do Japão. Mas isso aqui você não vai usar. Eu adaptei só para adaptar, testei, mas aqui não tem eficiência, porque o tocantins é quente. Isso aqui é para países onde é frio. E o gás CO2, ele já é um gás frio. E aí ele acaba congelando. Então, precisa desse aquecedor aqui para aquecer o gás, para ajudar na hora da solda, tá? Aqui ele vai mostrar a pressão do cilindro. Então, se eu abrir, ele vai me mostrar a pressão que ele está deixando passar até essa parte verde, que aí você vai regular abrindo aqui se precisar, tá? Essa parte verde aqui é porque está ainda, tipo, só para você ficar alerta. E quando chegar no vermelho aqui, não pode. Quer dizer que está desregulado o seu regulador. Não pode deixar passar rápido, porque se o gás passar rápido por aqui, ele congela tudo. Vocês vão notar que mesmo ele estando aqui em 7, aproximadamente, a pressão do gás, o que acontece? Ele acaba ainda começando a querer congelar. Você vai ver que isso aqui vai acabar ficando tudo úmido, tá? Isso é normal acontecer no regulador de CO2. Aqui nós temos um fluxômetro, que ele tem aqui uma escala, está vendo daqui, 1, 5, 10, 15, 20, 25. Cada tracinho desse é 1, tá? É 1 litro por minuto. Então, o que você vai fazer? Vai regular aqui para a mig entre 8 e 10. Então, como você regula? Abriu ele todo aqui, você vai abrir o fluxômetro aqui e ele vai começar a subir. Olha lá, conforme a vazão dele, a bolinha vai subindo, olha lá. O que a gente faz aqui? Está em 10, olha lá. Aproximadamente 8. Está aí, olha. Você vai deixar essa bolinha em 8. E ele vai saindo aqui, olha. Se você deixar ele saindo daqui, olha, sem pôr a mangueira, olha, ele começa a querer congelar. Não sei se dá para ver no vídeo, olha, que começou já a suar, olha lá. Ele começa a suar porque ele é um gás gelado, tá? Pode ver aqui, olha lá o que acontece, olha. Ele começa a suar. É normal por ser um gás gelado. Então, como vocês viram, eu deixei regulado em 8 litros a vazão por minuto, no fluxômetro aqui do gás de CO2. Coloquei a máquina aqui, a regulagem da corrente dela. Eu coloquei em quase 4 e a regulagem da velocidade do arame em 2. Por que está quase o dobro? Porque o CO2, o gás, é uma regulagem que precisa de um pouco mais de corrente, de amperagem, para que a solda fique bacana. Isso é uma dica, tá? Que eu deixo para vocês. Então, vamos lá. Já regulei, vamos fazer uma solda aqui e ver como que fica numa chapa 2 milímetros. Bom, vou ter que aumentar um pouquinho mais, que ainda não ficou bom. Vou aumentar um pouquinho, mas passar um pouquinho de 4, tá? Atenção, vamos regulando junto. Ah, pronto. Então, eu fiz isso para vocês entenderem que há uma diferença do gás mistura com argônio e o gás CO2 puro. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem. Olha a diferença. Olha o que aconteceu com a solda se você colocar menos corrente nela. Então, geralmente, o gás mistura, pessoal, você coloca ele a um pouquinho de amperagem a mais só do que a regulagem da velocidade do arame, tá? Geralmente, você colocou em 2,5 a corrente, que é a amperagem da máquina, coloca em 2 a velocidade do arame. Isso para gás mistura, tá? Porque tem argônio. O que acontece com o CO2? O CO2, ele interfere na poça de fusão, diferente do argônio que não interfere, que ele é um gás inerte, ele não participa. Esse que participa, que é o CO2, olha a diferença. Eu não mexi no gás e não mexi na velocidade do arame, apenas na tensão da máquina, na corrente, perdão. A corrente da máquina, o que eu fiz? Aumentei a amperagem dela. Olha como ficou a primeira e olha a segunda quando eu aumentei um pouquinho. Vou agora enlarguecer um pouco mais para vocês verem. Tá vendo? Na mesma regulagem. Não fica bonito 100% como o gás mistura, né? Argônio com o CO2. Tá vendo que a solda, ela fica assim, um pouquinho estranha a aparência dela. Não fica feia. Mas tá vendo que o CO2, ele é diferente do gás mistura. Então, dá para soldar, tá vendo? Dá para fazer uma solda legal. Então, ó, ele dá profundidade, tranquilamente, se eu aumentar a tensão e aumentar a velocidade do arame, ele vai até furar essa chapa. Então, você consegue soldar com o CO2, sim. Por mais que não é indicado, as empresas de gases, ou se você conversar com algum engenheiro de solda, ele vai falar para você que o CO2 não foi feito para você usar ele na MIG direto. Ele puro, 100% puro, por mais que ele é MAG, existe alguns tipos de mistura que fazem o gás ficar ativo sem você ter que usar o CO2 puro. Então, isso, pessoal, são o pessoal técnico da área de gases que falam, tá? Inclusive, eu conversei com essa semana que disse que não é ideal usar CO2 100% puro. Ele é mais barato e forma uma solda, sim. Então, vamos lá, a dúvida é, Fábio, solda metalom? Pega um pedacinho de metalom, ó, metalonzinho, chapa 18, tá? Vou fazer uma soldinha aqui, para a gente ver como que vai reagir o CO2 no metalom. Olha lá, soldou tranquilamente o metalom e não furou. Vou tentar puxar um mais largo. É, se você enlarguecer, ele fura, porque é o que eu disse. Por ser um gás ativo, ele acaba penetrando, ele acaba participando da poça de fusão. E isso faz com que o metalom fure. Mas se você não quiser exigir muito, ou vamos ver, vamos baixar aqui, então. Vou reduzir aqui a velocidade do arame e a corrente. Vamos ver se eu consigo fazer um mais largo. É, não ficou bom, porque eu tive que baixar a corrente. Então, quando você baixa a corrente da máquina, ela começa a montar muita solda. E se eu aumentar ela, o metalom acaba furando, se eu fizer largo. Aumentei só mais um pouquinho para melhorar a condição da solda. Como eu pude mostrar para vocês, dá para soldar com CO2 economizando bastante. Fábio, qual é a diferença? Bom, cada estado tem um preço. Aqui no Tocantins, uma recarga dessa aqui, o rapaz me passou que está R$200,00 agora. Era R$150,00 até esses dias. Mas se você começa a ensinar a turma, igual eu faço um trabalho de curso de solda lá na Ferpan, a gente vai falando, as pessoas vêm argumentar e perguntam a Fábio, e aí, eu posso usar? Pode, a gente vai conversando e o pessoal começou a procurar. E vocês sabem que quando aumenta a procura, a oferta, o preço sobe. Então, o gás era R$150,00 a recarga do um cilindro desse foi para R$200,00. E aqui continua R$350,00 a recarga do gás mistura, que é R$75,00 argônio e R$25,00 CO2. Viram a diferença? Então, cada estado muda, tá pessoal? Então, se você tem dúvida, liga numa empresa de gás, vai lá onde vende ferragem na sua cidade, ou pergunta para um serralheiro, quanto você está pagando no cilindro CO2, no de mistura? Então, é quase a metade do preço, praticamente é a metade do preço. Então, enquanto você recarrega dois cilindros desse, você só recarrega um do outro. Por isso que o pessoal está começando a usar o CO2. Se é uma solda que precisa de aparência, de beleza, gás mistura, tá? Se ela vai ficar lá e tem que ter aquela perfeição de beleza, gás mistura. Não use CO2 puro. Ah, Fábio, olha a solda aqui, ó. Não vou nem falar nada, você avalia. A solda que você viu, valeu a pena? Você acredita que essa solda passa no controle de qualidade? Você achou que ficou boa? Dá para você usar tranquilo na sua serralheria? Tá aí, ó. Você vai economizar um bom preço e vai acabar usando ela praticamente no sistema MAG. E ela não vai ser MIG. Mas tudo bem. O povo continua chamando de MIG, mesmo soldando com gás ativo. Não tem problema. Tá ok, meus queridos? Então, compartilha essa ideia para que as pessoas vejam que dá para soldar e economizar uma graninha com CO2. Família, forte abraço. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.